Música Fala Tricolor, PV Vasconcelos hoje nessa sexta-feira, dia que teve a coletiva do nosso presidente Mário Bittencourt e vocês sabem como é que é, né? Quando tem coletiva do presidente tem assunto importante e ele falou sobre vários assuntos. Mário Bittencourt não dava coletiva desde o fim de janeiro ele passou todo mês de fevereiro sem falar com a imprensa e voltou hoje a falar com os jornalistas, né? Logo depois da cerimônia de inauguração da placa em homenagem ao Carlos Castilho que dá nome ao CT do Fluminense, CT Carlos Castilho, agora oficial. Mas falando sobre a entrevista do Mário Bittencourt, né? Ele comentou sobre vários assuntos criticou algumas declarações do Jorge Jesus, técnico do Flamengo, sobre o Maracanã criticou a torcida do Fluminense também, que tem tido pouca assiduidade nos estádios, né? A torcida não tem comparecido muito, ele criticou essa postura. Falou também do Fred, que ele ainda tá confiante na chegada do Fred para o Brasileirão isso tudo tá lá no Netflux, dá uma conferida lá e lê que vai tá tudo lá pra você bem, bem mastigadinho pra vocês conferirem, beleza? Mas o assunto do vídeo hoje é patrocinador. O Fluminense anunciou nessa sexta-feira um novo patrocínio, né? Patrocínio do Grupo Sica. É uma empresa aí, né? Que trabalha com tecnologias no setor de impermeabilização, vedação, colagem, isolamento acústico, reforço e proteção estrutural. O contrato do Fluminense com essa empresa vai até o início de 2021 e eles vão estampar aí a sua marca, né? Na parte de trás do calção do Fluminense. Agora fica aí a pergunta, será que isso é um patrocínio mesmo? Ou é uma permuta? Você sabe o que é permuta? Sabe a diferença de um patrocínio e uma permuta? Patrocínio é quando uma empresa expõe a sua marca, né? Seja no uniforme ou no calção, como é o caso do Grupo Sica e paga ali um dinheiro para o clube em troca dessa propaganda. Permuta é como se fosse uma troca de favores aí. O Fluminense expõe a marca da empresa e em troca recebe aí alguns serviços dessa própria empresa. Essa foi uma prática muito comum no Fluminense na época da gestão do Pedro Abade. Algumas empresas fizeram esse trabalho de permuta com o Fluminense, né? E fica aí a questão, qual dos dois que é? Não sei. Outra coisa também que ainda não foi muito bem esclarecido são os valores desse patrocínio. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, esses valores ainda não constam no portal da transparência do clube, né? Que foi lançado agora no final de janeiro. Portal esse que é ali para constar todos os valores, para poder deixar, como o nome já diz, né? Tudo transparente para que toda a torcida consiga ver. E esses valores ainda não estão lá. Então fica aí uma pequena cobrança para a diretoria do Fluminense para atualizar lá e colocar esses valores para que a torcida do Fluminense saiba, né? O Mário Bittencourt também falou, falou sobre o patrocínio do Grupo Sica e foi perguntado sobre a questão do patrocinador máster, que a torcida do Fluminense está esperando até hoje. E ele deu a mesma resposta de sempre, né? Abre aspas aí para o Mário Bittencourt. Tem que ser um valor justo com a camisa do Fluminense. A hora que a gente tiver um patrocinador máster, e a gente vai ter, a gente vai estar satisfeito com o valor. Segundo o Mário Bittencourt, os valores aí de um possível patrocinador máster tem que estar condizentes com o que o clube deseja, né? O Fluminense já está aí há algum tempo sem patrocinador máster. A última vez que teve foi com a Vale Express, que tomou calote. E patrocínio máster a gente sabe que é bastante importante para qualquer clube como forma de receita, né? O Fluminense hoje tem em forma de receita, bilheteria, sócio-futebol, mas não tem esse patrocinador máster que tanto precisa. E o Mário Bittencourt está atrás aí de uma empresa para ocupar o posto mais nobre da camisa, que é aqui no meio, e que paga um valor condizente aí com o que ele acha que o Fluminense merece, né? Pela grandeza do clube. Mas, pelo que ele falou aqui, ele garantiu que o Fluminense vai ter, pelo menos dentro da gestão dele aí, que vai até o fim de 2022, né? O Fluminense deve conseguir um patrocinador máster. A gente espera que seja logo. Você concorda com essas declarações aí do Mário Bittencourt? Você acha que o Fluminense deve mesmo esperar por um bom negócio, conseguir um bom patrocínio que injete um bom dinheiro? Ou precisa mesmo correr atrás de um patrocinador logo, arrumar alguém para poder preencher esse espaço na camisa, para poder conseguir essa receita aí que é tão importante para o clube? E sobre as outras declarações que ele deu na entrevista, sobre o Fred, sobre o Jorge Jesus, também sobre a questão do coronavírus, dessa iminência da paralisação, o jogo do próximo domingo contra o Vasco já foi confirmado com portões fechados. Tem bastante coisa na coletiva do Mário Bittencourt. Vamos conversar sobre ela aqui nos comentários, sobre essa coletiva. O que vocês acharam da postura do nosso presidente? Gustavo Albuquerque do Flupresse também escreveu uma coluna bem bacana, está lá no Netflix, se você quiser dar uma conferida e ler, falando sobre essa entrevista, criticando algumas declarações do nosso presidente Mário Bittencourt. Vale a pena dar uma lida também, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir o vídeo aqui embaixo. Assina o canal também se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho para você poder receber sempre todas as novidades aqui. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, vai aparecer no seu celular e você vai poder assistir, beleza? Um forte abraço, um bom fim de semana a todos. E saudações, tricolores! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho